O Baiano, dando a viagem com o Baiano aí, ó, no 113 Pra nós entrar no serviço aí, né, galera? Tranquilha, Baiana é qualificada aí, ó Galera, eu lembro do Baiano aí, ó A roda aí, do 113 Olha, eu tô querendo ir pra mula na caçamba, viu, galera? Tem aqui perto de casa, aqui os serviços, aqui na caçamba, não é ruim Olha aí Bom, olha que o Baiano vai sair agora Manda um salve aí do Baiano Olha aí Ô, Baiano, velho, olha aí Ah, tem lá, olha aí, né, 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 né O lugar que saiu a roda comigo, na Wanderléia Lá lá, tá bom? É, amigo Olha lá, o cachorro tá encarregado também, ó Deu até saudade do sorriso do Dentinho Ah, eu também Obrigado por assistir.